Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, três de janeiro, sexta-feira do tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. Esse é o nome litúrgico do dia de hoje, sexta-feira do tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. Eu quero convidar você a refletirmos juntos o evangelho dessa sexta-feira. Já deixe que a minha campanha no YouTube, já deixe o like e o joinha aí embaixo, ajude o canal a crescer. Evangelho de hoje, São João, capítulo primeiro, versículos de vinte e nove a trinta e quatro, diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje continua o evangelho de ontem com o testemunho, ontem e hoje, de João Batista, que aponta para nós, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que lindo isso. João vê Jesus, seu primo passando, né? E diz, após o batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica, ela é feita, a expiação dos pecados é feita, né? Sobre o Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a expiação, né? E Jesus é o Cordeiro de Deus. E veio fazer o que nesse mundo? Jesus veio tirar o pecado do mundo. E dentro desse testemunho, João ainda vai dizer, depois de mim vem um homem que passou a minha frente porque existia antes de mim. A gente sabe que, biologicamente falando, né? Na cronologia humana, João Batista é seis meses mais velho que Jesus. Ele já sabe disso. Mas olha o que o João está dizendo. Ele existia antes de mim, ou seja, ele é Deus. Irmãos, Jesus Cristo não é só um homem inspirado e inspirador. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele lavou esse mundo. O sangue dele derramado foi por você e por mim. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Veja, meus irmãos, Jesus Cristo não veio nesse mundo dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, eu te entendo, eu te perdoo. Ele veio tirar o pecado. Deixemos o Cordeiro de Deus, meus irmãos, hoje, 3 de janeiro, um ano começando ainda. Deixemos Jesus tirar de nós. Peçamos hoje, Senhor Jesus, tu que és o Cordeiro de Deus, tira de mim e do meu mundo e deste mundo o pecado. Jesus veio arrancar o pecado. Jesus não veio passar pano no pecado. Ele entende a nossa fraqueza, ele não joga raios na nossa cabeça, não. Ele vem andar ao nosso lado, mas não pra gente continuar como a gente está. Ele nos ama tanto que quer nos mudar, né? Que quer nos redimir, tirar o pecado do mundo. E aí ele vai dizer, eu vi, São João Batista vai dizer, eu vi o Espírito Santo descer como pomba do céu, permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia. Ué, João, como é que você não conhecia? Jesus é teu primo? A mãe dele com a sua mãe era... Quando ele diz aqui, eu não o conhecia, significa, eu não o conhecia na sua essência. Quantos hoje ainda não conhecem Jesus? Talvez gente que entra na fila da comunhão e não conhece Jesus. Conhece como uma tradição, conhece como um costume. Eu também não o conhecia. Não o conhecia como e enquanto Cordeiro de Deus. eu também não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar me disse, olha, João Batista recebeu de Deus Pai essa revelação. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Ah, portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo para pôr algo no lugar. Jesus veio nos esvaziar do pecado, mas ele não quer nos deixar vazios. Ele tira para pôr. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o que o Cordeiro de Deus faz? Ele tira o pecado, mas batiza, mergulha, preenche com o Espírito Santo. Este é quem batiza com o Espírito Santo. E aqui está, meus irmãos, só Jesus Cristo, nosso Senhor, nos batiza no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Tantas outras ideias e palavras nesse mundo pode ser que nos batizem num pouco mais de inteligência emocional, num pouco mais de sabedoria, num pouco mais de otimismo. Mas olha o que Deus disse para João. João, você precisa apontar e entender que o Cordeiro de Deus vai ser aquele, e é só um, que batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo derrama sobre o ser humano o Espírito Santo de Deus. Deus vem morar em nós pelo seu Espírito Santo. E quem é que faz isso em nós? Jesus, quando nos batiza. Jesus, quando nos dá um pentecostes pessoal. Toda e qualquer outra filosofia, caminho, teoria, é válida enquanto lembra Jesus, né? Você já reparou que nesse mundo tudo que é bom e faz bem é porque combina um pouquinho que seja com Jesus. Mas só Jesus derrama e batiza. Batismo significa mergulho, né? Por lá embaixo te tirar, afogar, né? Só Jesus nos afoga no Espírito Santo. Que Jesus hoje possa fazer isso por você e por mim, desde que a gente peça, peçamos, Senhor, me batiza no teu Espírito, me mergulha, me afoga lá embaixo. Afoga os meus pecados no teu Espírito e me preenche do teu Espírito. Que Jesus hoje, queridos, o Cordeiro de Deus apontado por João Batista, esse que é o Filho de Deus, possa tirar o pecado e pôr o Espírito. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.